Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva para o vigésimo segundo Quaresma Detox Almanac. Ixi, está chegando, está acabando, uma hora acaba, não é mesmo? Por quê? Porque estamos aqui há 22 dias tratando de assuntos como a SESI, como o cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da integralidade do ser. Nós conversamos sobre aquilo que nos fortalece, que fortalece o nosso ser quadrimembrado em suas camadas espiritual, astral, vital e físico. E eu começo aqui dando uma notinha para mim, tá custoso, tá custoso, vou ficar de recuperação. Olha só, ainda consegui dormir muito bem, tirei um ótimo, mas em compensação, o dia de ontem foi pura notícia, até o Jornal Nacional eu vi. E, claro, com bom motivo, não é mesmo? Muito bem, eu também consegui ficar sem farinha e a chuva não me deixou caminhar. Eu caminho no final da tarde, no final da tarde tem chovido. Ah, mas isso vai acabar logo e eu vou sentir falta dessa chuvinha diária. Muito bem. O nosso site, você, para entrar, entra na área de assinantes, logo a primeira, a primeira entradinha, a direita, não, a esquerda, é o Quaresma Detox. Olha lá, o nosso projeto é quadrimembrado. E a ênfase do dia hoje é sexta rodada do espiritual, cuidado de si. E eu começo trazendo um verso, um verso do Rudolf Steiner, que eu troquei só uma palavrinha, um verso lindo, que eu adoro, e vou falar por que motivo troquei essa palavra. A luz do sol passar da noite e vai clareando o dia. A alma acorda com força nova do sono que dormia. Você, minha alma, dê graças pela luz, pois dentro dela o poder da vida reluz. Você, minha alma, no dia ressurgir, seja capaz de agir. Eu tenho de cor, de cor, está um pouquinho diferente dessa daí, principalmente nos pronomes. E eu coloquei, troquei o poder de Deus reluz. Por quê? Porque Deus não é consenso. E as pessoas que não creem num Deus, ou em vários, acreditam em vários deuses, ou em Deus nenhum, ou no Deus natureza, ficam excluídas. E a gente não quer excluir ninguém. Por quê? Porque qual é a intenção? É reconhecer a potência do divino, digamos assim, em tudo que há. Essa é a vontade. Por isso, o poder da vida reluz. Porque a vida, ela é possível. Quem acredita em Deus, vai dizer, Deus é vida. Quem não acredita, vida é vida e vai ficar feliz. Por isso, a gente não pode pensar em valores universais que não a própria vida. A vida, sim. Se existe um universal, o universal é a vida. Muito bem. Hoje eu começo problematizando. Vou trazer... A aula de hoje é complexa. Já aviso. Mas eu acho interessante. E ela tem a ver com esse espírito religioso que permeia tudo, mas de uma religião institucionalizada, muitas vezes usada como arma contra os seres humanos, contra a própria estética da vida. E aí eu vou usar o texto da Marta e do Henrique, nesse comecinho, para a gente definir uma posição. Lembra que a gente está usando o Foucault em hermenêutica do sujeito? E usando o Foucault na hermenêutica do sujeito, a gente está problematizando o Foucault junto com as teorias feministas. Então, hoje eu vou começar com a teoria feminista, porque eu vou entrar com um assunto bem complicadinho aqui no Foucault. A Denise Munhoz está sempre aqui conosco, acha o Foucault super difícil. E ele é mesmo, mas ele é muito necessário. Desde que a gente não queira que ele vire Deus, solucione tudo, né? Esse Deus, entre aspas, que a gente está tentando trazer. Então, dizem os autores, Problematizações Feministas, a obra de Michel Foucault. E os autores falam assim, a fim de trazer elementos para a problematização de uma ética da existência, fundada na reflexividade e na construção da vida como obra de arte, ou seja, uma estética da vida viva, Foucault resgatou uma série de práticas, em especial da antiguidade grega, que possibilitaram discutir a fundação de uma nova ética, para além da moral cristã ou das imposições do Estado. O que ele estava buscando lá nos gregos? Ele estava buscando uma outra ética, um outro modelo ético que não fosse um moralismo, que eu vou chamar de moralismo, mas ele fala de moral cristã, nem uma regra de Estado. Nessa nova ética, para Foucault, a ação individual e o compromisso pessoal não poderiam estar desvinculados do quê, gente? Dos interesses coletivos. Daí foi que Foucault buscou fazer uma história destinada a auxiliar homens e mulheres a estarem mais conscientes das ataduras visíveis e invisíveis da modernidade que hipotecam sua liberdade. Eu acho que isso é bem importante de pontuar. Ele não foi em todos os lugares, mas onde ele foi, Foucault, ele nos permitiu, digamos, subir no ombro dele para perceber onde está a questão, que é essa metodologia, arqueologia e genealogia. Eu estava, inclusive, hoje de manhã, lendo uma crítica do Foucault, que é a Spivak, que a gente vai ler também. Mas não hoje. A gente vai continuar lendo por aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer agora que é esse conceito complicado de renúncia de si. Por que é um conceito complicado? Porque é um conceito que foi usada como arma para o apequenamento do ser. Então, aí fica difícil, né, gente? Renunciar, lembra que a gente está nesse lugar. Renúncia de si, a gente está nesse lugar. Retorno a si, cuidado de si. A gente está nesses modos de cuidado. E a renúncia de si é considerada um cuidado, só que foi usado como aparelho de apequenamento do ser. Olha só, então a gente está nessa página. Aqui é uma página nova. Finalmente mudamos de página. E eu vou ler um pedacinho aqui. Olha lá. O ascetismo cristão, a cese. A gente está cuidando da cese, das práticas de a cese. A gente está cuidando das práticas de a cese no calendário cristão. A quaresma só existe na cabeça do calendário cristão. Isso a gente tem que entender. A gente não está numa outra cultura. A gente está na nossa cultura, que foi toda subjetivada pelo pensamento cristão. Então, isso a gente tem que realmente saber. Então, está dizendo o Foucault assim, O ascetismo cristão, afinal, tem como princípio fundamental o quê? A renúncia a si. Fundamental que a renúncia a si constitui o momento essencial que nos permitirá acender a outra vida, a luz, a verdade, a salvação. E isso é um lugar problematizante. Por quê? Porque quando você renuncia a si mesmo para achar a salvação, isso é muito propício a ser usado como aparelho, né? De docilização de corpos. Então, a gente tem que entender como o cuidado de si é justamente isso. Como que eu retorno a mim? Como que eu cuido de mim? Como que eu renuncio a determinadas forças de mim mesma sem essa captura? Esse é o cuidado que a gente está propondo hoje em dia. Lembra que eu li anteriormente? Para sair das armadilhas que esse mundo nos oferece. O Estado, a Igreja, tataté, tataté, tataté. E aí a declaração. Só pode salvar-se quem renunciar a si. Ambiguidade e dificuldade, sem dúvida. Quando a mística cristã, sabemos que também ela, se não inteiramente comandada, absorvida, é pelo menos atravessada pelo tema do eu que se aniquila em Deus. Perdendo sua identidade, sua individualidade, sua subjetividade em forma de eu por uma relação privilegiada e imediata com Deus. E aí a questão é, gente, quem define o que é Deus? Lógico, as estruturas de poder definem. No caso da Igreja Católica, quem define o que é Deus? Aí que mora o perigo, não é não? Porque se eu me aliquilo a Deus, mas... Enfim, vamos continuar mais um pouquinho. Pouquinho só. Mas podemos reler toda uma vertente do pensamento do século XIX como a difícil tentativa ou uma série de difíceis tentativas para reconstituir uma ética e uma estética do eu. A gente está nesse lugar. Aliás, a gente está virando isso mais uma vez. Tomemos, por exemplo, Stiner, Schopenhauer, Nietzsche, Steiner, o Dantismo, o Baudelaire, a anarquia, o pensamento anarquista, todas essas forças que começaram a se constituir no século XIX, que falaram assim, não, não é bem por aí, não. Por quê? Não por causa da questão da relação do ser humano com o divino, mas por causa do aparelhamento feito feito pelas estruturas de poder saber sobre isso, tá? Muito bem. É diferente, gente. Não é para... Não é para dizer, ah, então não existe nada. Pode existir, pode continuar fazendo suas relações e tal. A questão é o aparelhamento. Quando eu falo aparelhamento, dá para entender? É o uso pelas estruturas do poder de forças da alma para pequenar a própria alma. Caramba. E teremos uma série de tentativas, sem dúvida, inteiramente diversas umas das outras, mas todas elas, creio eu, quem está falando é o Foucault, mais ou menos polarizadas pela questão. É possível constituir, reconstituir uma estética ou uma ética do eu? Então, é possível pensar no si mesmo? Numa outra organização moral e ética, né? É a pergunta que a gente estava vendo lá atrás. A que preço e em que condições? Por quê? Porque ao tentar fazer isso, a gente entrou numa outra roubada, né, gente? Ai, ai. Ou então, uma ética e uma estética do eu não deveriam finalmente inverter-se na recusa sistemática do eu, como lá em Schopenhauer? Bem, é coisa demais. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Ah, não. Vou mais um pouquinho. Quando vemos hoje a significação ou antes a ausência quase total de significação e pensamento que conferimos a expressões, ainda que muito familiares e percorrendo incessantemente nosso discurso, como retornar a si, liberar-se, ser si mesmo, ser autêntico, são coisas, são expressões que a gente usa o tempo todo. Quando vemos a ausência de significação e pensamento em cada uma dessas expressões, hoje empregadas, parece-me não haver muito do que nos orgulharmos nos esforços que hoje fazemos para reconstituir uma ética do eu. Então, o Foucault está bravo aqui, fazendo uma... puxando a nossa orelha para nos alertar desse cuidado de nós mesmos, dessa ressignificação disso que a gente tem que fazer para tentar, pelo menos... A gente vai ler amanhã, depois vai continuar. Para a gente continuar pensando na nossa composição ética. Vou dar um exemplo pequeno de hoje de manhã para vocês tentarem entender onde é que está o buraco. artes manuais e gênero. E eu estou pesquisando isso já há bastante tempo com a seguinte incômodo. Será que o meu gosto pela casa, será que o meu gosto pelas artes manuais é uma captura de um sistema opressor? Eu estou nesse lugar. Investigando o meu próprio desejo, investigando o meu próprio processo de subjetivação. É isso que eu estou fazendo. Quero agradecer todo mundo que esteve comigo no apoio a essa produção de conhecimento que não cai do céu, né, gente? Eu trabalho fortemente para produzir esse conhecimento que eu trago para vocês todos os dias. Então, se você quiser apoiar ou conhecer o nosso trabalho, vá lá na nossa árvore. Ó, vamos para o Drops Gerações. Hoje eu vou trazer essa página aqui. Nessa página aqui, a gente está falando de aprendizagem ao longo da vida, na questão da educação e cultura. Vários pontos de ações a gente colocou aqui. E agora a gente vai pensar em ações de curto prazo. O que eles consideram curto prazo? 2025. Então, primeira coisa, intensificar a utilização de metodologias ativas em processos de educação. Dois, desenvolver metodologias de aprendizagem não formais e incidentais voltadas à diversidade etária. Por exemplo, isso que a gente está fazendo é uma metodologia dessa. Pessoas de várias idades podem acessar. Claro, mulheres normalmente acima de 40 anos, 50, é o nosso público-alvo. Três, produzir conteúdos educacionais responsíveis, responsivos para diferentes suportes tecnológicos e orientados à diversidade etária. De uma certa maneira, não é, gente? Nós estamos fazendo isso a curto prazo. Deixa eu ler essa belezinha aqui. Eu tinha pego. Ah, está aqui. Eu estou sucumbindo em tanto livro. Eu queria mostrar os ritmos da vida da Sarah Marriott. Por quê? Porque as meninas do Mandala Lunar, elas estão fazendo... Olha que bonitinho, gente. É muito legal isso. Tem até, ó, umas tabelinhas que você desenha, ela chama de o ritmo, ó, ritmo da vontade superior. Olha, outro ritmo. São os ritmos da vida. Ritmo mental. E aí você... Tem vários outros. Mas aí você desenha uma tabela assim. Olha a minha antiga, ó. Uma tabela assim, está vendo? E aí você vai ver, olha, meu ritmo físico está legal, mas o mental não está bom. Naquele dia, você vai fazendo dia a dia no mês, ó. Que é um pouco essa proposta de cuidado de si e que as meninas do Mandala Lunar também estão falando. Olha o que elas estão falando aqui. Deixa eu abrir essa fotinho para vocês verem mais de perto. Acompanhar o seu ciclo permite que você faça melhores escolhas ao marcar compromissos, atendendo as necessidades ou aproveitando as potencialidades de cada fase. O desenho dos ritmos da vida também nos ajuda nesse sentido. E aí tem as perguntas. Em que dia do seu ciclo menstrual você está? Lógico, é geracional, né? Isso é específico para as gerações. Por isso que eu quis trazer essa outra proposta de ritmos da vida que não está focado nesse geracional, nesse recorte de geração. E aí dizem minhas queridas, ser fiel a si mesmo e não ao que os outros desejam ou acham que é melhor para você. Estar atenta ao período previsto de chegada da sua próxima menstruação é útil para poder abrir espaço em sua agenda para repouso, cuidado e o que mais você descobrir ser bom nesse momento. É mais ou menos a mesma proposta da Sara. Se você percebe que o seu ritmo físico está caído, você abre um espaço para se recolher, para repousar. Se você percebe que o seu ritmo mental está baixo, você diz não vou escrever esse texto hoje, não. Você consegue acompanhar os seus fluxos nesses corpos que somos. Hoje, no Vital, o meu suco verde, deixa eu tomar um golinho dele, tem ora pronobis, bela emília, hortelã, manjericão, salsinha e couve. E nós vamos ver na culinária selvagem esse livro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de novo a pedidos o branqueamento. Teve gente que não pegou o branqueamento e como fala muito eu trouxe de novo. Primeiro, para que serve? Inativar fatores antinutricionais. Dois, inativar enzimas que aceleram o processo de deterioração dos alimentos. Três, ajudar a fixar a cor dos alimentos. Como fazer? Um, lavar o vegetal. Dois, adicioná-los em uma panela com água fervente, mantendo-a destampada. Três, o tempo de imersão depende da quantidade e do tipo do alimento, podendo variar de dois a dez minutos. Para pequenas quantidades de folha, use um ou dois minutos. Quatro, retirar a água quente e mergulhar imediatamente numa água gelada para que o cozimento seja interrompido. Então, esse que é o branqueamento. Físico, corporificar. Vamos lá, estamos lendo o Kellerman e estamos na metodologia do como. Tudo isso está bem, está vendo? Tudo grudadinho. Perceber os ritmos, sejam esses aqui, sejam esses aqui. o cuidado de se renunciar a uma coisa, cuidar de outra, retornar a si mesmo. Tudo são processos de cuidado e aqui de percepção dos seus próprios gestos. Estamos, não é, olhando essa corporeidade maravilhosa, estamos passando pelos passos, pelos cinco passos do como e hoje a gente vai ler esse segundo passo aqui. A pergunta é como crio essa imagem e a perpetuo muscularmente? Lembra que a gente criou uma imagem, até sugeriu o desenho dessa imagem. Então, o passo dois do como é assim. Como me uso? Olha que interessante. Por meio da intensificação de minha postura muscular, percebo o modo como me uso. eu, por exemplo, sábado tive aula do Legado Gaiácea, a gente fez um exercício de corpo e eu percebi que o jeito que eu ando me usando é totalmente diferente do que eu sempre me usei. Porque agora o meu dia é aqui, sentado, sentada aqui. Da hora que eu começo até a hora que eu vou dormir, eu fico aqui, nesses gestos que me rodeiam aqui. Contrações musculares são o diálogo que constrói a imagem das intenções. Assim, me pergunto, como mantenho minha paciência? Numa boa ou mordendo o freio? Talvez indo mais devagar, dando passos menores ou me endurecendo para suprimir a impaciência? Posso apertar meu peito para controlar a respiração ou virar um pedaço de pau, travando meus joelhos, comprimindo meu espaço pessoal, apertando os órgãos internos para ser paciente. Quando você precisa ser paciente, como é que você faz? Essas posturas corporais são imagens somáticas que podem ser conscientemente experimentadas. Eu estou querendo fazer esse exercício, né, gente? descobrir como é que é isso. Eu quero agradecer quem esteve por aqui. Um beijo grande, gente, e eu volto amanhã com o vigésimo terceiro dia do Quaresma Detox. Dez Tchau. 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 Tchau.